A cidade de Caetanópolis vai receber na Casa da Cultura Clara Nunes a oficina de pintura em tela A Vida com Mais Cor. As inscrições e informações acontecem no próprio local, durante o horário comercial. Pintura em tela é uma técnica artística em que a tinta é aplicada em uma superfície de tecido esticado sobre uma moldura chamada tela. É uma das formas mais comuns de expressão artística, permitindo que o artista crie imagens a partir de suas próprias ideias e sentimentos, usando uma grande variedade de materiais e técnicas, como pincéis, espátulas, tintas acrílicas ou a óleo, entre outros. Muitas pessoas praticam a pintura em tela como um hobby, pois é uma atividade criativa e relaxante. A oficina em Caetanópolis começa no dia 23 de março. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo telefone 3714 7430.